Olá aluno, bem-vindo à disciplina Metodologia de Pesquisa Científica, neste segundo módulo do curso de pós-graduação Informática na Educação. Bom, meu nome é Edna dos Reis e sou a professora especialista da disciplina. Sou graduada em Letras, Português, especialista em Linguística Aplicada à Língua Materna, mestre e doutor em Educação e desenvolvo pesquisa na área das novas tecnologias. Essa disciplina tem por objetivo estimular, de forma acadêmica, o pensamento científico, a noção de ciência, conhecimento e pesquisa. Além disso, essa disciplina pretende despertar o pesquisador existente dentro de você. Para isso, iremos refletir, por meio de textos e pesquisas, o percurso de um pesquisador, atentando para a linha de pesquisa da nossa pós-graduação. Desenvolveremos também o conteúdo com o objetivo maior de você construir o seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Cada etapa deve ser desenvolvida observando seus prazos. Portanto, fique atento. Anime-se e estude. Conte comigo e com o seu tutor à distância.